Música A gente vem aí numa fase difícil e essa poli foi até inesperada, porque a gente não estava tendo um carro muito bom nas classificatórias passadas. A gente teve muito pouco tempo de treino, ninguém fez um long run para saber realmente como que vão se comportar os pneus nesse asfalto novo. A gente tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis amanhã, mas lógico que não só eu, como tem esses outros 30 pilotos atrás querendo a vitória amanhã e com certeza vai ser uma grande emoção para quem estiver assistindo de casa.